Então, imagina o seguinte, você investiu aqui, você investiu aqui, mil reais, investimento, tá? Investimento, investimento. E você conseguiu dez levantadas de mão, tá? Levantada de mão quer dizer, deixa eu botar aqui, levantada de mão. Levantada de mão é, levantada de mão é o seguinte, é a pessoa que fala, ei, quero saber mais sobre a sua empresa. Isso é uma levantada de mão, tá bom? É o lead, né? É o lead, é levantada de mão. Ei, peraí, opa, quero saber mais sobre a sua empresa, ok? Isso é uma levantada de mão, beleza? Você conseguiu dez levantadas de mão. E dessas dez levantadas de mão, você vendeu pra duas pessoas. Essas duas pessoas viraram clientes, ok? O seu ticket médio, digamos que seja de quinhentos reais. Vou botar mil reais aqui, vai. Seu ticket médio é mil reais. Você investiu mil, conseguiu duas vendas de mil reais. Então, a sua receita, digamos que isso aqui tenha se transformado em receita, foi de dois mil reais. Você fez duas vendas a mil reais, beleza, legal? Só que você teve um custo dessa venda. Esse custo da venda... Conrado, mas como assim custo da venda? Não faz sentido isso. A venda não me traz custo. A venda me traz faturamento. Não, a venda te dá custo também. Você gastou mil reais para fazer duas vendas. Então, o custo por venda é o custo total que você teve, dividido pela quantidade de vendas que você fez. Então, você gastou quinhentos reais por venda feita. Concorda? Você gastou quinhentos reais. Então, esses quinhentos reais aqui foi o custo da venda. Entendeu? Tudo bem? Legal? Todo mundo comigo? Foi o custo da venda. Legal? É o CAC. É o CAC. Tá? É o CAC. Agora, imagina o seguinte. Imagina que, agora, ao invés de eu vender para um público A, eu vendi para um público B. Um público B. E o público B, eu fiz o mesmo processo comercial e eu não vendi para duas pessoas. Eu vendi para quatro pessoas. Quatro pessoas compraram. Então, aqui eu tive 20% de conversão. Aqui eu tive 40% de conversão. A minha receita, já que eu fiz quatro vendas, foi de quatro mil reais. E agora eu vou calcular o custo da minha venda aqui. Eu investi os mesmos mil reais. É uma coisa. Eu também investi mil reais aqui. Entendeu? É uma coisa. Em anúncio, no Instagram, etc. Só que, agora, eu não fiz mais duas vendas. Eu fiz quatro vendas. Mil dividido por quatro, 250 reais. Então, olha que interessante. No público A, eu investi mil reais, eu fiz 20% de conversão e fiz duas vendas. O meu custo da venda foi de 500 reais. No público B, homens, mulheres, solteiros, casados, moram em São Paulo e moram em Belo Horizonte, sei lá. No público B, eu investi mil reais. Eu fiz o meu processo comercial, mesmo processo comercial, e eu tive 40% de conversão. Mesmo processo. Então, o que aconteceu? Eu tive quatro vendas. Então, o meu custo da venda foi os mil, que foi o meu investimento, meu custo total, dividido por quatro vendas. Então, foi 250. Olha que interessante. O meu custo... Todo mundo entendeu o conceito de custo da venda? Você entendeu o conceito de custo da venda, sim ou não? Entenderam? Sim. O conceito de custo da venda? Sim. Então, para um mesmo investimento aqui dos mil reais, para um mesmo investimento, o que aconteceu? Quando eu aumentei a minha taxa de conversão, eu diminuí o meu custo por venda. Só que o meu custo por venda, ele sai do meu ticket médio, né? Porque eu gastei 500 reais para fazer uma venda de mil. Então, se eu pegar esse ticket médio e diminuir menos o custo da venda, que foi 500 reais, só sobrou mais 500 reais, né? Para eu pagar os meus custos fixos e variáveis. Agora, se eu diminuir dessa receita de 4 mil reais aqui, vamos pegar o ticket médio, né? Ticket médio de mil reais também. Se eu pegar aqui o meu ticket médio de mil reais e eu diminuir o novo custo da venda que eu tive, eu vou ter que diminuir 250 reais. Então, agora, me sobrou 750 reais para eu fazer o quê? Pagar os custos fixos e variáveis. Chama tudo de custo, tá? Custo, despesa, vai ser tudo custo, só para facilitar. Então, você concorda que se eu diminuo o meu custo da venda, me sobra mais dinheiro ao invés de sobrar 500, sobra 750 para eu arcar com os meus custos da empresa? Concordo com isso? Todo mundo, sim ou não? Entendendo o custo da venda, cara. Agora, imagina o seguinte, imagina que eu, vamos pegar um público C aqui, imagina uma situação C. A situação C é a seguinte, eu tenho os mesmos mil reais de investimento, situação C, tá? Vou botar em azul aqui. Os mesmos mil reais de investimento, só que agora eu só converto um cliente. Ou seja, eu tive 10% de conversão. De 10, eu converti só um. Quer dizer, a minha receita foi de mil reais. Se o meu ticket médio e o meu custo por venda, bom, se eu fiz uma única venda, se eu fiz uma única venda, o meu custo por venda foi de mil reais dividido por um, ou seja, foi de mil reais. Então, o meu ticket médio é de mil reais e o meu custo da venda foi mil reais. Ou seja, sobrou zero, zero, para eu pagar os meus custos fixos e variáveis. Eu já comecei no prejuízo. Quando eu vendi, eu já tive prejuízo. Na venda. Eu nem estou falando quando eu paguei meu custo fixo, quando eu paguei a comissão do vendedor. Na venda. Assim que eu vendi, bom, prejuízo. Acabou. Já entrou no prejuízo na hora da venda. Entenderam isso daqui? Todo mundo entender essas três situações aqui? Sim ou não, pessoal? Importante isso. Isso aqui é um conceito que pouca gente entende. Você entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Eu entrei de cara, eu já entrei no prejuízo. De cara. Eu comecei... Vendi, prejuízo. Acabou. Não, prejuízo não, né, Conrado? Você empatou. Não, não, eu tive prejuízo. Porque se eu empatei, eu já tive prejuízo, porque eu já tenho imposto aqui. De cara eu já tive prejuízo. De cara, na hora. Todo mundo entendeu? Beleza? Então, o que eu tenho que fazer, Conrado? Quanto que me custa uma venda? Esse é o cálculo que você tem que fazer. Como que você vai fazer esse cálculo? Pegando o total de investimento em vendas pelo total de vendas. Legal? O ROAS não pode ser negativo, tá? Porque o ROAS é receita sobre investimento. E você não vai ter uma receita negativa, né? Então, o ROAS não é negativo. O ROAS... Um ROAS negativo, você está falando entre 0 e 1. É um ROAS de meio, tá? Mas não de menos 1, tá? O ROAS pode ser negativo. Tudo bem? Entenderam isso daqui? Ok. Legal. Então, primeira alavanca de lucro. Diminuir custo da venda. Na primeira coisa. Então, aqui, como que eu diminuo o custo da venda? Primeiro, eu tenho que saber quanto que ele é. Vai começar, né? Como que eu faço para saber quanto ele é? Quanto que você investe para vender? Quando eu não invisto nada. É mesmo? Você não investe nada? Não, não invisto nada. Então, como é que você vende? Como é que as pessoas descobrem que você existe? Ah, a outra coisa. Esse investimento aqui, o que eu chamo de investimento... Deixa eu definir melhor isso aqui. Investimento é o que eu chamo de custo ou investimento em visibilidade. Porque para você gerar as levantadas de mão, as pessoas têm que saber que você existe. Se as pessoas não souberam que você existe ou não acharem você, você não vai vender. Então, isso aqui é custo e visibilidade. O que que gera visibilidade, então? Anúncio gera visibilidade. Anúncio no Instagram. Anúncio no Google. Facebook. Revista. Rádio. Jornal. TV. Quer ver o que que gera visibilidade? Ponto comercial gera visibilidade. Prospecção de vendedor gera visibilidade. E por aí vai. Tem muita coisa que gera visibilidade, ok? Marketing de conteúdo gera visibilidade. Eu não faço anúncio. Eu só faço conteúdo no Instagram. É mesmo? Então, você não gasta dinheiro. E a pessoa que faz o conteúdo? Quanto você paga para ela? Ah, eu pago dois mil reais. Todo mês? Todo mês. Custo. Custo de visibilidade. Marketing de conteúdo. Concorda? Concordo. Eu não invisto em anúncio. É mesmo? Como é que você consegue... O mercado sabe que você existe? Eu tenho um bom ponto comercial. Quanto você paga nele? Dez mil reais. Mês. Quanto você pagaria numa sala de mesma metragem, mas que fica numa sala comercial, lá num prédio perdido no meio da cidade? Ah, pagaria dois mil reais. Então, você está pagando dez mil reais para um ponto comercial, ao contrário de dois mil reais se estivesse numa sala. Numa sala, num prédio. Ou seja, você está gastando oito mil reais todo mês compulsoriamente. Custo de visibilidade, oito mil reais. Concorda? Entenderam isso? Você gostou desse conteúdo? Então, eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.